Escolha, essa irmã lá em cima, que levantou as mãos, está com o vestido azul com flor, branca, fica de pé minha irmã Tem muita luz aqui, eu não estou nem te enxergando, você consegue descer? Dá pra descer? Obrigado, diminuiu a luz, dá pra descer? Desce aqui correndo, porque hoje é passagem pra você Desce aqui Começou Seja profeta pra duas pessoas aí, pra gente já vai passar por louvor Seja profeta pra duas ou três pessoas aí, diga assim ó Da forma que eu entrei aqui Do jeito que eu estou Olha bem pro meu rosto Porque você nunca mais vai me ver assim Hoje é madrugada de passagem Eu não vim perder uma noite de som Há uma presença de Deus aqui Há uma presença de Deus aqui Só quem veio pra adorar, diga glória a Deus A tua presença Tome em tuas mãos Bom bem pra mando suricar na barra Aleluia Aleluia Essa moça que está sentada ali com a mão levantada Do lado da senhora Fica de pé, filha Vem cá Deixa eu falar um negócio pra senhora Deus quer te usar Tinha que botar uma escada pra mim aqui, ó Aonde? Tem que ser por trás, né? Deus quer te usar Pra ela, eu vou descer Segurei A tua presença A tua presença Louvado seja o Senhor Deus quer usar a senhora pra ela E quando a senhora Tava lá em cima da galeria O Senhor falou pra mim Diga pra ela Que essa madrugada É a madrugada da passagem Essa madrugada É a madrugada da passagem A minha vida Nunca mais Será mesmo Olha nos olhos do pastor Diga assim, ó O meu ministério Como missionário É ativado A partir de hoje Todo levante Do diabo Contra a minha vida Pra me paralisar Hoje É cancelado Porque eu já tô com sandália nos pés Cajado nas mãos Eu vou falar de novo Eu vou falar de novo Olha a macalha Sua Fala O tempo de cantar chegou O tempo de cantar chegou Vem cá Vem cá Alguém tem bíblia aí? Bíblia, bíblia Pra me prestar Bíblia Abre pra mim alguém aí, ó Juízes capítulo 1 Versículo de número 5 Por favor Abre pra mim Alguém que tem com bíblia aí, ó Quem é bom de bíblia? Deus quer falar com ela Juízes capítulo 1 Versículo de número 5 Ele encontrou Lê pra ela em voz alta Pastor E acharam Adonis Bezac Em Bezac E pelejaram contra ele E feriram aos cananeus Tá falando de ferido e de peleja Sim ou não? Agora dá pra ela Dá pra ela Agora abre o capítulo 5 Primeiro falou de ferido e de peleja Né, pastor? Que o chamado também é cajado Sandália nos pés Cajado nas mãos autoridade Passagem O que que é passar? Ministério Há um grande crescimento Chegando pra ti Lom plebícia Enquanto ele fala em línguas É o renovo de Deus Chegando pra ele Lévará surecântala Arabacante orianda Arabacante arabiás É neguanda Arabacante orianda Arabacante arabiás O primeiro versículo Caiu sob peleja e ferida Porque ela tá sendo ferida E tá na peleja Eu já vou revelar pra outra lá Agora lê pra mim O capítulo 5 O primeiro versículo E cantou Débora Quê? E cantou Débora Quem cantou? Débora Quem cantou? Débora Quem cantou? Quem cantou? Débora Eu Seu nome é qual? É Débora 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 Agora sai o povo Bebele Que é minha É Débora É Débora É Débora É Débora É Débora É Débora Deixa Deus Deixa Deus Tomar Deixa Deus Tomar As feridas Que a peleja Te causaram Onde Deus Estará É Débora É Débora É Débora É Débora O anjo está passando lá em cima O anjo vai levar ela O anjo Pode segurar O anjo vai levar ela O anjo vai levar ela O anjo vai levar ela O anjo vai encher ela agora O anjo vai encher ela agora Segura ela, obreira O anjo vai encher Porque as feridas Que está sendo causada Pela peleja Acaba hoje O tempo de cantar chegou Canta Débora Canta Débora Canta Débora Canta Débora Canta Débora Débora Nem mais um passo darei Nada farei Sem ti Escute Sabe o que é poderoso? Sabe o que é poderoso? Fala ou não fala? Você está com o vestido azul Com flores brancas Ela está com o vestido azul Também de flores brancas Você conhece ela? Não Você conhece ela? Não Fala assim ó Mesmo sem se conhecer Mesmo sem se conhecer A gente tem a mesma unção A gente tem a mesma unção Eu fui chamada para missionária Eu fui chamada para missionária Você foi chamada para missionária E você foi chamada para missionária Diga só Tem uma tatuagem Tem uma tatuagem No seu punho No seu punho Escrito Larissa Escrito Larissa Escrito Larissa Escrito Larissa Mas quem Deus vai encher Mas quem Deus vai encher É a Mayara 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 Débora abraça Débora Olha o que vai acontecer Mas tudo Pode abrir a mão de baixo Pode encher Pode encher Pode Carta a Mayara Carta Segura Segura Por que que eu vi Mayara Meu nome é Mayara Seu nome é qual? Mayara Seu nome é qual? Mayara Fala assim ó Eu vou no doutor Fala Eu vou no médico O médico vai me insabinar E no laudo vai mostrar nada A preocupação que eu tava Com a minha saúde Acaba nessa vigília Porque essa vigília É passagem Eu prospero E o ministério começa E o ministério começa Passagem 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 Passagem